Timor-Leste, orgulho, tamabelo a parte, encontro líderes de azoventura e brilhante ASEAN. Primeiro-ministro, graças a Nagusmao, na atuação, Tonel e Rússia, Declaração Geral de Escrita, Nebelê Rússia, Vice-Premio-Ministro, Ministro do Corredor de Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Alboa de Leia, e encontro líderes de azoventura e azoventura e azoventura e azoventura, República Democrática Popular, Laos. Lihússia, comunicado em prensa, Nebelê Gimena Cessa, texto, Nebelê Rússia, Francisco Alboa de Leia, Primeiro-ministro, graças a Nagusmao, no Timor-Leste, honrado tamabelo a parte, e encontro importante, Nebelê participa-o, se geração fã, Nebelê Brilhante, Leu, no Dinâmico e a ASEAN. Tamba nele, loripovo Timor-Leste, Nenara, Primeiro-ministro, atone a apreciação da oportunidade e ridiculia nessa observadora e a ASEAN. Timor-Leste consciente teve esse papel importante, Nebelê Zouvencira empanha, não continua a empanha e a promoção, a progresso, a criatividade, a estabilidade e a Ásia Pacífica. Tamba geração fã, enfrenta o futuro Nebelê na cônjula, incerteza, instabilidade e na mudança, e a Nebelê Zouventura tem que enfrentar desafio global, Nebelê Bote, Nebelê e Laos, resultado, ressuscita nesse esforço. Xanana Monshato Katak, Timor-Leste tem a esperança de vencer o próximo desafio de desenvolvimento nacional em direção do ano, mas sacrificando a luta do Bela de Sida e Sida em direito para a autodeterminação na independência. Xanana Guzmán Monshita Katak, e a Fulano Abril, Tinarim Rouros Chinat, serviço a mútuo com o secretariado ASEAN, Timor-Leste lançou no programa Líder Futuro da ASEAN e a Timor-Leste. Timor-Leste pronto a serviço a mútuo com o meu amigo Sira, Rússia ASEAN, atufou certeza a base da ASEAN foi na Ásia-Pacífico, onde reta a oportunidade a liderar a inovação, no cria a região da União Europeia e ali a conexão resiliente no próspera. Enquanto o Semerá ASEAN batida no início e realiza a nação Malásia. Maritura Costa, Xêmen.